Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Que eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui Eu vou guitar, 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 guitar Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou tudo Por nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim E das telhas Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Nos sonhos eu sou amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Eu sou largo Raso Profundo Guitar, 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 guitar Eu sou a mosca na sopa O dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim, o meio O início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio